Os filmes do Sonic estão fazendo um grande sucesso por causa dos jogos escolhidos para adaptarem. Mas o amigo e eu descobrimos todos os jogos que a Paramount vai poder adaptar para os filmes do Sonic. Eu não acredito no que eu ouvi. Sim, eu não tô nem zoando, é realmente a Paramount comprou 9 títulos para adaptar em filmes. Por isso, fica comigo até o final para você saber quais jogos a Paramount tem o direito de adaptar nos filmes do Sonic. Porque tenho muito a revelar para vocês, então bora comentar mais sobre a lista de jogos para adaptar os filmes do Sonic e bora lá. Salve galera, eu sou o Playzox e sejam bem-vindos ao meu canal. E galera, é o seguinte minha gente, Sonic 3 o filme chegará no ano de 2024 e estará adaptando Sonic Adventure 2 e Shadow the Hedgehog. Como afirmaram os roteiristas Patrick Cass e Josh Miller a respeito do novo filme do Sonic. E desde Sonic o filme, a Paramount está fazendo um ótimo trabalho em adaptar, isso é um fato. Mas existe uma coisa que me chamou muita atenção. Como vocês sabem, ela comprou os direitos do Sonic para poder fazer os filmes relacionados ao nosso azulão. Como também compraram direitos de jogos que eles vão adaptar. E aqui vem o pulo do gato. De acordo com o site governamental Copyright Public Record System, você pode pesquisar pelos documentos de todos os filmes que você tiver em mente. E claro, eu pesquisei a respeito de Sonic 3 o filme, porque eu estava querendo fazer um outro vídeo a respeito de Sonic 3. Só que eu tinha que ir lá nesse site pesquisar. Até que eu me deparei com o registro de um documento de 2019 que se chama Sonic the Hedgehog e nove outros títulos. E foi exatamente aí que acabei encontrando algo muito interessante. Em um desses documentos, aparece um tipo de documento que seria a compra desses direitos. E a empresa comprou o direito de nove jogos do Sonic, que são... Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, Sonic CD, Sonic Heroes, Sonic Riders, Sonic 2006, Sonic Colors e Sonic 1 e 2 Omega Drive. Primeiramente, já é muito estranho o fato da Paramount ter comprado direito de nove jogos. Por que eles não compraram de vários jogos do Sonic? E por que escolheram justamente nove? É verdade. E são justamente jogos que eles estão adaptando e que possivelmente vão adaptar lá na frente. Na minha opinião, talvez eles já tinham esse plano em mente de montar um universo cinematográfico só pro nosso Sonic. E esse plano existe desde 2019, que foi exatamente o ano que teve a compra dos direitos de adaptação de vários jogos. Basicamente, está mais que confirmado que teremos filmes adaptados de Sonic Riders até Sonic Colors. Cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Ou seja, minha gente, os ladrões da Babilônia são canônicos e existem no universo cinematográfico do Sonic. Só não foram apresentados pra nós ainda. Mano, basicamente descobrimos os próximos filmes do Sonic que virão. Só que tem uma parte bem preocupante nisso tudo. A parte preocupante é que eles não compraram direito de alguns jogos que seriam bem interessantes de se adaptar. Que são, por exemplo, Knuckles Kerorex, Sonic Unleashed, Sonic Forces e outros games. Em contrapartida, aí você se pergunta, se Knuckles Kerorex não foi comprado, por que os Kerorex aparecem? Calma lá, Jubileu. Eu posso explicar. Eu não sei se vocês sabem, mas os Kerorex, eles não são exclusivos de Knuckles Kerorex. Eles aparecem em outros jogos do Sonic. Eu vou te dar um exemplo. Shadow the Hedgehog e Sonic Heroes. Então, praticamente, eles estão em paz. Em resumo, a Paramount comprou o direito de nove jogos do Sonic, porque ele já tinha em mente, desde o início, quais jogos que eles vão pegar para criar esse universo dos filmes. Aí você se pergunta, mais uma vez, e quanto a Shadow the Hedgehog, eles não compraram direito de uso desse jogo? O que acontece é que, talvez, eles não tenham o direito de utilizar os personagens de jogos que eles não compraram direitos. Como, por exemplo, então, teoricamente, a Paramount não pode fazer um filme que envolva Black Arms e Black Doom, porque eles não compraram o direito de Shadow the Hedgehog. Já o Dr. Gerald e a Maria Robotnik podem aparecer, porque eles já apareceram em Sonic Adventure 2. Então, não teria problema eles aparecerem no filme. Agora, vem a parte da minha opinião. Eu acredito que o lance dos jogos que não foram comprados podem ser pela questão de uso de personagens. Eu posso estar errado? Não sei. Bom, eu quero agradecer ao meu amigo Caio, porque ele me ajudou a encontrar esse documento enquanto eu estava pesquisando por Sonic 3 e série do Knuckles. Valeu aí, de coração, Caio. Mas aí, galera, vocês já sabiam disso? Vocês agora estão hypados para os possíveis próximos filmes do Sonic? Já que agora eu posso usar, sei lá, os ladrões da Babilônia? Então, deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater, beleza? Bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo. Se vocês curtiram, deixem seu like aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sino. Um dos links vai levar vocês para o servidor do Discord, que é onde eu interajo com vocês. O link está na descrição. E é isso aí, minha gente. Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. E foia! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri